Música Quero com muita alegria no coração, saudadores papais do Senhor E nesta noite em especial as mamães Que Deus possa continuar assim abençoando Todas as mães presentes neste culto tão belo Maravilhoso, dedicado a vocês Mulher virtuosa, quem achará o seu valor é sede ao Divina Jóias Pelo caro, passando para as humanas, uma poesia Que o título é Mãe Existe um grande mistério neste dia tão singular Dedicado às mamães Que nasceram para amar Esta data importante Estava para prosperar Que a natureza exuberante Quis logo festejar O jardim ficou tão lindo Com flores de todas as cores Passarinhos bem contentes Por boletas As flores exalaram Um perfume diferente O vento sobrou bem forte Espalhando para toda a gente Foi assim que os passarinhos Deram a sua contribuição Deram a sua contribuição Saíram pelo mundo Distribuindo cartão Cada um com o seu assunto De alegria De alegria e emoção Não importava o conteúdo Tudo vinha do coração Tudo vinha do coração Um deles dizia assim Mãe Mãe É grande a sua missão De ajudar De educar Mas em sua oração Só existe o verbo Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Agora nós vamos Agradecimentos Para os visitantes